Quero falar agora pra você que está procurando material escolar com o menor preço da cidade, onde é que você vai encontrar? Ora, na loja que tem mais de 10 mil itens esperando por você. Estamos falando da Prolar Home Center. Prolar Home Center, tudo para sua casa em um só lugar. Material escolar com os menores preços, mochilas, cadernos e muito mais. A Prolar tem equipamentos para linha rural e serviços. Venha conhecer nossa linha de jardinagem. Todo mundo sabe onde encontrar as melhores soluções. Um carnaval de preços baixos. Vem pra Prolar. São mais de 10 mil itens com o menor preço da região. Avenida João Rodrigues, no centro. Lembrando que a Prolar está esperando por você. Pra você fazer as compras, o material escolar dos seus filhos, você vai encontrar com os menores preços. E olha, os cadernos lá estão com os menores preços da cidade. Faça uma visita na Prolar. Sou recém-chegado em Altamira e pode ter a certeza que tudo que eu precisei comprar para me instalar aqui na cidade, eu não fiquei batendo perna por aí não. Fui direto onde eu sabia quem encontrar. Afinal de contas, são mais de 10 mil itens esperando por você. E tudo com um precinho que cabe no seu bolso. Prolar Home Center! E tudo com um precinho que cabe no seu bolso. E tudo com um precinho que cabe no seu bolso. E tudo com um precinho que cabe no seu bolso. Obrigado.